Eu vou falar aqui da água pecuária. Primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. Estão suspensos os trabalhos. No terminal. Para tanto, aperte o comando registrar a presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A senhora tem que registrar. Mas eu preciso... Você quer dar água? Não deu não. Segura aí. Registrou. Igual lá no... Não, vai de novo. Está no pintinho. Isso. 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 Ah, isso. Ah, deu. Aí. Eu acho que... Deu. Segura. O senhor também. O senhor não está registrado. Não? O senhor não está registrado. Aqui, está aqui também? Eu vou registrar manualmente. Tá. Perfeito, perfeito. Perfeito. Obrigada. Está registrado? Não, lá no painel está registrado. Ah, deu lá? Está lá. É. Não. Todo mundo registrou? Está registrado. Está pronto? Está pronto? Pode continuar? Bom, já que todos registraram a sua presença, vamos dar continuidade à reunião. A presidência informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião desta comissão, nesta sessão legislativa. Esta reunião destina-se a eleger o presidente e o vice-presidente. Registraram-se as candidaturas do deputado Raul Belém para presidente e do deputado Coronel Henrique para vice-presidente. A presidência submeterá as candidaturas à votação pelo processo nominal em conformidade com o artigo 259, combinado com o inciso 6º do artigo 9º do Regimento Interno. Será eleito o candidato a presidente que obtiver o voto da maioria dos membros da comissão e do candidato a vice-presidente que obtiver o maior número de votos dos presentes. A presidência vai dar início ao processo de votação ao cargo de presidente. Em votação, a candidatura do deputado Raul Belém para o cargo de presidente. Como vota o deputado Coronel Henrique? Senhor presidente, meu voto para presidente da comissão de agropecuária e agroindústria no deputado Raul Belém. Como vota o deputado Raul Belém? Meu voto é em mim, presidente. Obrigado. Como vota a deputada Marli Ribeiro? Senhor presidente, vou acompanhar meus colegas e votar também no nosso colega Raul Belém. Como vota a deputada Lud Falcão? Senhor presidente, acompanho o voto dos meus colegas e com muita alegria manifesto meu voto ao deputado Raul Belém. Encerra-se a voto. Ah, o meu? Então, como voto, doutor Maurício, eu voto no deputado Raul Belém. Encerra-se, então, a votação. Proclamo eleito para presidente o deputado Raul Belém. A presidência vai dar início ao processo de votação para o cargo de vice-presidente. em votação a candidatura do deputado Coronel Henrique ao cargo de vice-presidente. Como vota o deputado Raul Belém? Meu voto é no deputado Coronel Henrique. Como vota a deputada Marli Ribeiro? Voto no deputado Coronel Henrique. Como vota a deputada Lud Falcão? Meu voto é do colega e deputado Coronel Henrique. Como vota o deputado Coronel Henrique? Senhor presidente, para vice-presidente eu voto Coronel Henrique. O meu voto também, deputado doutor Maurício, é no Coronel Henrique. Então, encerra-se a votação. Proclamo eleito para vice-presidente o deputado Coronel Henrique. Obrigado. Declaro empossado como presidente o deputado Raul Belém, a quem passo a direção dos trabalhos e meus cumprimentos aqui, meus parabéns, deputado. Fique à vontade. Muito obrigado. Eu quero agradecer imensamente a todos os colegas, as nossas colegas, os nossos colegas que nos deram a oportunidade de presidir essa importante comissão da casa. Quero aqui cumprimentar de uma forma especial o Coronel Henrique, que presidiu essa comissão por dois anos e fez um excelente trabalho. Dizer que, para nós, é uma retaguarda muito importante tê-lo aqui na comissão, Coronel. Nós contamos muito com o seu apoio, com a sua experiência, com a sua vivência como veterinário de formação. É uma pessoa que conhece a realidade do agronegócio de Minas Gerais. E quero aqui também enaltecer as minhas companheiras, a deputada Lúdi Falcão, que também faz parte de uma região muito pujante, que tem uma importância grandiosa para o agro mineiro. E dizer que vai ser um prazer nós podermos trabalhar juntos e direcionarmos muito os nossos olhares para o Alto Paranaíba, para o Triângulo Mineiro, para Minas Gerais de uma forma geral. Mas a senhora, como representante do Alto Paranaíba, Triângulo Mineiro, vai ser muito importante. Deputada Marli, da mesma forma, quero aqui dizer que a nossa comissão estará à disposição para nós somarmos forças com o Noroeste de Minas, que, da mesma forma, é uma região em expansão que vem crescendo cada vez mais. E vamos trabalhar juntos, vamos fortalecer cada dia mais essa comissão. e o agro de Minas Gerais. Quero comentar, doutor Maurício, e da mesma forma, doutor, dizer que é um prazer, um privilégio tê-lo aqui na comissão. Contaremos muito com a sua experiência de prefeito, um conhecedor da realidade dos municípios e, com certeza, sem o agronegócio, muito difícil das cidades se desenvolverem e essa é uma realidade de toda Minas Gerais. Cumprimento aqui também o companheiro Leleco Pimentel, que faz parte dessa comissão. seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo conosco. Conte conosco para poder estar fortalecendo o seu mandato, onde o senhor achar que nós podemos contribuir, podemos levar à comissão. Então, é isso que nós queremos e pretendemos. Quero fazer aqui um cumprimento especial a todas as mulheres por esse dia e não podemos deixar de ressaltar o crescimento da participação feminina no agronegócio. Eu, recentemente, tive numa reunião da Cocacer Araguari, que é uma cooperativa da nossa região, onde criaram o movimento Elas no Café e somente nessa cooperativa são 116 mulheres produtoras de café. E, já há alguns anos seguidos, as mulheres são premiadas com o prêmio de melhor café, com mais qualidade, sabor. E essa é uma... Como em todas as outras áreas, nós sabemos que a participação feminina vem crescendo e tem tido uma importância gigantesca pela sensibilidade da mulher, pela capacidade de realização, pelo sentimento de união. Então, isso... Nós somos muito felizes de termos duas mulheres aqui nessa comissão. e dizer que me sinto muito honrado, queremos levar esse trabalho com a seriedade que merece esse assunto no nosso Estado. Nós temos problemas pontuais, temos problemas que se arrastam há algum tempo. Nós temos que fazer uma aproximação com o meio ambiente em Minas Gerais. Nós precisamos muito que a área de meio ambiente com a área de agropecuária no Estado de Minas, elas possam ter uma relação saudável e que algumas questões que são importantes para o agro possam avançar. Temos o deputado Tito Torres na presidência da comissão de meio ambiente, que é um deputado experiente, um deputado que também conhece bem o agronegócio. Eu tenho certeza que as nossas comissões trabalharão muito juntos e teremos condições de propor projetos, de levar a nossa comissão aos lugares onde nós precisamos debater o fortalecimento da agricultura, da pecuária. Nós precisamos levar a comissão no norte do Estado, nós precisamos levar a comissão nas regiões que mais precisam do olhar do nosso governo estadual. Eu quero aqui dizer também que nós estamos muito bem servidos com o secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o doutor Tales, que tem feito um brilhante trabalho e com certeza nós faremos aí um trabalho em conjunto, unido com a secretaria e vamos em frente. Vamos em frente que Minas Gerais tem muito a crescer, muito a se desenvolver. O nosso agro, da mesma maneira, nós temos um PIB do agronegócio em Minas Gerais que deve ultrapassar 200 bilhões de reais. Então, isso mostra a importância e a relevância e nós queremos que o governo do Estado fortaleça ainda mais as políticas públicas para os pequenos produtores. nós sabemos que os grandes produtores também enfrentam as suas dificuldades, mas os pequenos produtores nós precisamos ter um olhar ainda mais carinhoso, ainda mais atencioso, porque com certeza essa cadeia toda, desde o menor até o maior produtor, é o que faz o nosso Estado ser tão relevante e ser um Estado de tamanha importância nesse setor. Fico emocionado em estar assumindo essa comissão, porque meu pai, que foi deputado por vários mandatos, deputado estadual, deputado federal e foi uma das pessoas que difundiu o café na nossa região na década de 70, acreditou no Cerrado Mineiro e ali começou com a distribuição de mudas, no período que ele estava cassado pela ditadura militar, foi justamente nesse momento em que crescemos tanto com a cafeicultura do Cerrado, que hoje é reconhecida mundialmente com certificação de origem. e meu pai pôde ocupar a Secretaria de Agricultura e ficou lá até o seu falecimento. Precoce, meu pai teve uma doença chamada mielodisplasia e acabou falecendo na época como secretário, mas antes, uma semana antes do seu falecimento, eu conversava com ele e ele me dizia que estava vindo para Belo Horizonte para conversar com o governador Itamar na época, para poder resolver a questão do ICMS da carne, que era uma preocupação enorme dos frigoríficos naquele momento. Então, a preocupação dele era tamanha, ele começou o projeto Jaiba na época, que também é um grande projeto que ainda precisa ser dado continuidade, ser concluído, precisa de mais investimentos. Então, eu fico muito honrado e com uma sensação de que tenho aqui uma contribuição muito grande a ser dada, e com certeza, com a ajuda de todos os membros dessa comissão, nós vamos conseguir dar uma resposta à altura dessa grande comissão e desse grande setor. Muito obrigado pela oportunidade, desculpa por ter me estendido e passo a palavra agora para as suas considerações para o nosso vice-presidente, deputado Coronel Henrique. Muito obrigado, presidente. Deputado deputado Raul Belém, parabéns por essa função tão nobre. Conte com o meu apoio como vice-presidente, doutor Maurício. Doutor Maurício e Raul Belém me permitam um destaque todo especial hoje, a presença da deputada Marli e a deputada Ludi Falcão. Eu, durante os últimos quatro anos, integrei essa comissão e é muito bom que no Dia Internacional da Mulher, pela primeira vez na comissão, nós tenhamos duas mulheres como membros efetivos dessa comissão. tenho certeza que pela região que representam e pela disposição de participarem dessa discussão tão importante, você só tem a agregar e fica como um simbolismo. Jamais me esquecerei, nesse dia 8 de março, que vocês duas passaram a integrar essa equipe. E hoje pela manhã nós estivemos juntos, lá na Federação da Agricultura do Estado de Minas Gerais, na FAENG, e naquela oportunidade também feliz de ter anunciado e contei com a assinatura dos quatro membros efetivos da comissão da criação da nossa Frente Parlamentar da Agricultura no Estado de Minas Gerais. Eu pretendo, senhor presidente, dar uma cara nova, uma cara diferente e inovadora nessa Frente Parlamentar. Já fiz contato lá no Congresso Nacional. O Congresso, inclusive, dentro da sua Frente Parlamentar, aceita a participação de frentes estaduais. E nós nunca constituímos, nós vamos constituir em ligação com o deputado federal Pedro Lupion, que é o nosso presidente da Frente Parlamentar Agropecuária no Congresso Nacional. E sei que poderemos contribuir no Estado e contribuiremos também com essa comissão. E eu sempre digo, o nosso maior desafio, e eu como médico veterinário fico muito à vontade para dizer isso, é de levarmos a assistência técnica na ponta da linha, para o pequeno, para o médio, para o grande. O Brasil hoje é a potência que é, pois investiu em ciência e tecnologia 50 anos atrás, quando no governo do presidente Geisel foi criado a empresa brasileira de pesquisa agropecuária Embrapa. Há 50 anos atrás nós éramos importadores de alimentos. E hoje o Brasil é um dos maiores exportadores investindo em ciência e tecnologia. Então isso é uma marca, é uma marca que eu creio que a agropecuária tem que carregar, ela tem que se preocupar com a técnica, porque com a técnica é que nós levaremos efetivamente evolução para o nosso pessoal. E um segundo desafio, que eu tenho algumas iniciativas até de projeto de lei, é que a gente leve para dentro das cidades, especialmente Belo Horizonte, Uberlândia, Juiz de Fora, as grandes cidades de Minas Gerais, a percepção e a convicção da importância do produtor rural. Eu sempre falo que se a roça não planta, a cidade não janta, doutor Maurício. E nós temos que levar isso para as nossas crianças, nós temos que levar isso para a educação de Minas Gerais, pois será através das crianças que nós iremos transformar a percepção da sociedade mineira, dos 22 milhões de mineiros, da importância do nosso produtor rural. E não pode ser uma importância só em discursos, mas inclusive interferindo na forma como essas crianças hoje recebem nas escolas o que é o agro. O agro não pode ser acusado e taxado de ser alguém que vai destruir o meio ambiente, o produtor rural ser um vilão. As nossas crianças, especialmente aquelas que são filhas de produtor rural, senhor presidente, tem que ter orgulho, tem que ter orgulho da sua família, tem que ter orgulho do passado do seu pai, do seu avô, porque só assim nós teremos sucesso na sucessão das propriedades rurais, levando riqueza, renda para as pequenas cidades e evitando o êxodo rural e os problemas que nós temos hoje na cidade grande. Temos a certeza que essa comissão será um vetor de transformação sob a liderança de vossa excelência. Fico muito feliz de poder estar compartilhando com uma equipe tão seleta e que levaremos aqui nos próximos dois anos essa comissão de agropecuária e agroindústria. Muito obrigado a todos. Devolvo a palavra ao presidente. Presidente, gostaria de parar um minutinho. Só fazer uma inversão aqui, eu tinha esquecido, declaro empossado como vice-presidente o deputado coronel Henrique. Passo a palavra ao nosso colega, deputado doutor Maurício. Pois é, hoje é um momento especial, realmente estou emocionado, honrado. Primeiro eleito presidente da comissão de deficiências físicas. Como eu já disse aqui rapidamente, sou especialista nisso, sou ortopedista, traumatologista, especialista exatamente nas deficiências congentas. Operei muito pé equinovaro congento, genovalgo, genovaro, luxação congenta de quadril. Esse é meu trabalho há 40 anos, então eu acho que estou no lugar certo. Em segundo lugar, eu queria dizer que a agropecuária é o meu xodó. Eu sou nascido no meio rural, tenho fazenda, mexo com pecuária, pecuária de corte. Entendo, meu hobby é montar no meu cavalo e castrar o bom e correr e curar e fazer todo o serviço rural que eu tenho em prática. Então, sou do ramo, entendo que o agronegócio é a salvação do Brasil. Quem está salvando o Brasil, trazendo rendimento, trazendo recursos para o Brasil, é o agronegócio, tem salvado. E estou muito satisfeito. Primeiro, pelas nobres colegas aqui, aliás, parabéns pelo Dia da Mulher, a Lúdia e a Marli, que são também de uma região altamente produtiva no agro. E fiquei contente de ouvir as palavras do Raul Belém, nobre deputado, e do coronel Henrique. São dois profundos conhecedores do ramo do agro. Estou muito satisfeito de estar nessa comissão também e vamos trabalhar bastante para que Minas Gerais continue, se torne e continue sendo celeiro do Brasil e do mundo, porque nós alimentamos um terço da população mundial. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Maurício. Indago aos membros da comissão se algum membro quer fazer uso da palavra. Boa tarde a todos os colegas. Primeiramente, presidente, fiquei muito sensibilizada com as suas palavras quando o senhor pega como referência o seu pai. Eu sempre costumo falar que político tem que ter sensibilidade para fazer as suas ações e eu vejo que o senhor tem muita sensibilidade quando o senhor fala do agro. O senhor citou também a pujança do Alto Paranaíba. Eu poderia falar que o Alto Paranaíba e o Noroeste é o celeiro do nosso Brasil. Então, é com muita alegria que eu estou aqui compondo essa comissão. Eu tenho a minha família que tirou por muito tempo do suor dos seus braços o sustento da sua família através do solo de Minas Gerais. E fico muito feliz em agora estar aqui trabalhando por esse povo. 25% da minha região é responsável pelo PIB do agronegócio de Minas Gerais. E eu sei da pujança que tem nossa Minas Gerais. Como, por exemplo, Minas Gerais é o maior exportador de café do mundo. Se Minas Gerais fosse um país, mesmo assim seria o maior exportador de café do mundo. Mas, mesmo assim, 1,6% do nosso solo é explorado pela cafeicultura. Então, a gente sabe dos avanços que podemos ainda mais utilizar desse solo. Só que nós temos muitos impasses ainda com o meio ambiente. E, como o senhor bem citou, nós temos um presidente, Tito Torres, um deputado experiente, que eu tenho certeza que também tem sensibilidade para estar junto conosco, tomando as melhores decisões para o agro avançar cada vez mais. Nosso trabalho é um trabalho sério, um trabalho pautado e muita honestidade, muita ética. E eu tenho certeza que é isso que nós vamos levar na ponta da flecha aqui para desenvolver o agronegócio. E podem contar comigo, meus queridos colegas. Eu estou aqui, venho representar as mulheres da minha região, mulheres fortes, filhas do agro, que hoje tomam conta de grandes negócios à frente do agronegócio da nossa região. Então, é uma responsabilidade muito grande da nossa parte. Estivemos hoje juntos lá na FAENG, e como a Casa do Produtor Rural, nada mais sensível do que nós, representantes, estarmos alinhados para cuidar também do escoamento das nossas produções. O senhor presidente, como ali do Triângulo, sabe bem que a 352, uma região que liga Patos de Minas à Coromandel, onde escoa muita produção, está intransitável por causa dos buracos. Eu nem digo que precisava ser pavimentado. Entenda a deficiência do governo do Estado sem recurso para pavimentar todas as nossas estradas. Essa estrada não é uma estrada pavimentada, mas o mínimo que tem que ter é a condição de trafegabilidade, e isso nós não vemos, porque tem muitos buracos lá. E por que não se tampa? Porque não pode tirar o solo, o solo da faixa de domínio, e o meio ambiente, a Polícia do Meio Ambiente autuou o DENIT, e hoje quem sofre com isso tudo? Os nossos produtores que utilizam ali todos os dias essa passagem. Ontem mesmo estive na Secretaria do Meio Ambiente e não quis levar o ofício. fui levar o depoimento das pessoas que passam ali todos os dias. Porque o ofício, um papel, é muito frio, mas quando nós vamos lá e levamos o que o pessoal da ponta está passando para eles resolverem, eu acho que eles têm que ter no mínimo sensibilidade para entender qual é o grande problema daquela região. Então, contem comigo, meus queridos amigos. É uma mulher aqui empenhada em fazer a diferença nessa comissão, e eu tenho certeza que juntos nós faremos a diferença no agronegócio de Minas Gerais. Afinal, nenhum projeto grande se faz com uma mão só, mas várias mãos unidas. Muito obrigada. Muito obrigado, deputada Lute Falcão, pelas suas palavras. Parabéns pela sua fala aqui, pela sua exposição. Quero passar a palavra agora para a nossa colega, deputada Marli. Então, quero primeiramente cumprimentar pela eleição do nosso presidente Raul Belen, também nosso presidente deputado, o coronel Henrique. Aqui está participando dessa comissão com pessoas sérias, doutor Maurício, Lu de Falcão, e muito feliz porque, desde o início que eu fui eleita, já comecei a pedir para participar dessa comissão. Já sou filha de produtor rural, e nós estamos numa região noroeste, o noroeste que há muito tempo não tem representante. Graças a Deus, sou a primeira mulher a ser eleita ali no noroeste. E fico muito feliz porque, nessa comissão, nós temos pessoas realmente totalmente capacitadas, experientes e, o principal, muito humanas, porque cada uma aqui conta a sua história, dá o seu testemunho, o porquê está na comissão. Então, acredito que é uma comissão que tem tudo para dar certo, evoluir muito mais ainda. E nós sabemos o quanto é importante a nossa união de forças, o quanto nós precisamos realmente estar presentes, em todas as regiões, que fomos eleitas para ser deputadas de todos os mineiros. E essa comissão é uma comissão que vem para trabalhar com a segurança alimentar, da segurança alimentar para todos os mineiros. Pode contar comigo, pode contar com o nosso apoio, estaremos juntos para fazer história, continuar fazendo e trazer um novo tempo para a agricultura familiar, para o agronegócio, para a agropecuária, enfim. Tudo aquilo que nós sabemos que necessita e precisa ser feito, que ainda não foi feito. Se for abrir aqui, nós vamos contar várias demandas que nós temos, não só nas nossas regiões, mas em todo o estado de Minas Gerais. E, principalmente, as estradas. Nós sabemos o quanto o produtor rural sofre para estar trazendo para nós aquilo que nós precisamos. porque, se eles também não plantar, nós também não comemos. Então, esse tempo difícil que nós estamos atravessando agora, mudança na política e olhares que estão apontando para o agro, querendo enfraquecer o agro, é momento de nós, mineiros, unirmos. E esse momento não só de enfraquecer o agro, mas fortalecer o agro. Porque, se nós estamos aqui porque fomos eleitos por um povo que realmente depende, acredita, um povo que sofre, um povo que necessita, um povo que realmente sabe que nós vamos fazer o dever de casa certinho. Então, muito feliz por fazer parte dessa comissão. Parabéns a vocês. Parabéns a nossa querida Ludmila aqui. Em nome dela, cumprimento e parabenizo todas as mulheres que estão nos assistindo nesta hora. Parabéns, deputada Marli. Muito obrigado pelas suas considerações. Com certeza será muito prazeroso nós podermos trabalhar juntos aqui nessa comissão. Indago aos membros dessa comissão se estão de acordo com a fixação do horário das nossas reuniões ordinárias às quartas-feiras, às 15h. Sim, de acordo, senhor presidente. De acordo. De acordo. De acordo. Fixado o horário das reuniões ordinárias para as quartas-feiras, às 15h. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião extraordinária a ser realizada amanhã, dia 9 de março de 2023, às 10h, com a finalidade de receber, discutir e votar proposições da comissão, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado a todos e que Deus possa nos abençoar nessa missão tão honrada de sermos deputados estaduais e sermos membros dessa comissão. Muito obrigado.